sempre soube que promoção é sale, escreve S-A-L-E geralmente quando você entra numa loja nos Estados Unidos, eles falam meia, help you? Or, good morning, how are you today? Aí eles falam assim de clearance oh, there's a clearance in the back clearance in the back, pra mim as palavras não vinham assim com... Bom, gente até que eu descobri que clearance é quando você tem uma queima de estoque onde os preços geralmente ficam no fundo da loja, que assim 70%, 80% de desconto você compra camiseta por 3 dólares e eu não entendia o que era esse tal desse clearance, e pra mim na minha cabeça era sale, que são parecidos, mas não é a mesma coisa sale é uma coisa clearance é outra e eu não sabia, até eu descobrir isso foi frequentando as lojas porque assim, aí eu entrava no ambiente e me colocava pra aprender como eu fiz em supermercado, em loja de conveniência eu entrava pra aprender sofria, errava, mas aprendia e aí e aí e aí Obrigado.